No dia 27 de novembro comemoramos o dia de Nossa Senhora das Graças. A devoção a Nossa Senhora das Graças teve início em 1830 com as aparições da Virgem Maria Pedosa e Humilde Santa Catarina Laborei, na época freira do Convento das Filhas da Caridade. Ao todo, foram três aparições que aconteceram no Convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, na França. A primeira aparição aconteceu na noite do dia 18 para o dia 19 de julho de 1830, onde Nossa Senhora revela a Santa Catarina grandes calamidades e perseguições que aconteceriam na França. A segunda aparição aconteceu no dia 27 de novembro de 1830. A Santíssima Virgem aparece vestida de seda branca. Um véu branco desce até a barra de seu vestido. Seus pés estão apoiados sobre a metade de um globo e esmagam uma serpente. Suas mãos estão erguidas à altura do peito e seguram um globo de ouro com uma cruz em cima. Seus olhos estão voltados para o céu. Nossa Senhora apareceu-lhe mostrando nos dedos anéis encrustados de belíssimas pedras preciosas, lançando raios para todos os lados, cada qual mais belo que o outro. Logo após, formou-se em torno da Virgem um quadro oval no alto, na qual estavam escritas em letras de ouro, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta foi a prova do céu de que Nossa Senhora é imaculada e concebida sem o pecado original. A Virgem mandou que fossem cunhadas medalhas, conforme as visões concedidas a Santa Catarina. A devoção à Nossa Senhora das Graças e a medalha milagrosa, como ficou popularmente conhecida entre os povos, espalhou-se rapidamente, bem como os milagres e prodígios, conforme prometeu a Virgem Maria àqueles que usarem devotamente a sua medalha. Todos os que a usarem, trazendo-a ao pescoço, receberão grandes graças. Com a aprovação eclesiástica, as medalhas foram confeccionadas e distribuídas, inicialmente na França e mais tarde pelo mundo todo. Após alguns instantes, o quadro se vira. Sobre o reverso, Catarina vê a letra N, com uma cruz sobreposta e embaixo dois corações. O da esquerda cercado de espinhos e o da direita transpassado por uma espada. Doze estrelas distribuídas em forma oval cercam esse conjunto. Em dezembro de 1830, a Virgem Maria aparece pela terceira vez, apresentando a Santa Catarina os mesmos raios luminosos, dessa vez junto ao tabernáculo, e lhe confirma sua missão de cunhar a medalha. Desde o ano de 1830, a invocação, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, é pronunciada várias vezes por cristãos no mundo todo. Em 8 de dezembro de 1854, Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição. Em 1894, Papa Leão XIII concede a todas as dioceses da França a festa na manifestação da Virgem Imaculada, chamada de Medalha Milagrosa, a ser celebrada no dia 27 de novembro. Em julho de 1897, Papa Leão XIII, por meio de seu legado, coroou solenemente a imagem da Medalha Milagrosa. A devoção à Nossa Senhora das Graças e à Medalha Milagrosa está presente no mundo inteiro devido à propagação da devoção realizada pelos Padres Lazaristas, pelas Filhas da Caridade e por toda a Família Vicentina. Neste dia 27 de novembro, pedimos Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.